Olá, pessoas lindas e maravilhosas que chegaram aqui por algum motivo. Eu sou a Bia e esse é mais um Virando Fã. Feliz Ano Novo, meu povo! A gente começa o ano aqui nesse canal já com o pé direito, na felicidade. Porque hoje a gente vai estar ouvindo então ao álbum de Urias, Her Mind, o novo álbum dela aí que ela lançou no final de novembro do ano passado, então pouco mais de um mês, um mês, é, um mês e meio, vamos assim dizer. E a gente vai estar ouvindo a Blossom Edition, que seria uma versão deluxe, uma versão um pouquinho maior do álbum aí. E eu sei que eu perguntei pra vocês se vocês preferem um álbum inteiro em um vídeo ou continuar com dois vídeos separados, porque eu não tenho tempo pra ficar fazendo vídeo longo toda semana. No entanto, esse álbum, meu povo, tem 16 faixas. Pra quê? Primeiro de tudo, pra quê? Como você se atreve? E o que eu tenho a ver com isso? Eu sei que a maioria das músicas são menores, mas independentemente do tamanho da música, eu falo muito por música. Então, esse vídeo vai sim ainda ser separado aí em duas partes. E vamos combinar o seguinte, se eu ver que não tem tantas faixas, o álbum, vamos assim dizer, até umas 10, 11, eu vou incluir tudo em um vídeo. Se o álbum for muito longo, aí eu vou separar, porque eu simplesmente não tenho tempo, gente. Perdão, eu tenho que trabalhar e não dá pra eu parar de gravar o vídeo aqui no meio e voltar outro dia pra gravar. Até dá, mas daí qual é o intuito disso? Isso... Enfim. Então, hoje a gente vai estar ouvindo as oito primeiras faixas. Uma delas, a versão aí no Blossom, é Remix. Então, eu vou estar ouvindo as duas versões, decidindo aí qual que é o que eu prefiro. Mas hoje a gente inclui, então, gente, o nome dessas músicas é maioria em inglês. São todas essas músicas em inglês? A gente vai descobrir aí, né? Hoje a gente vai estar ouvindo a Rolling, Trip, Suave, Crack the Code, Ultimate One, a versão original e o Remix, R.I.P., Danger e The Way I Drop. E, só pra lembrar, começo de ano, se vocês curtem o trabalho aqui do canal e querem que eu continue por muitos anos ainda, não se esqueçam de entrar em patreon.com barra virando fã. Tá tudo na descrição aí. Onde, por R$7,50 ao mês, vocês podem ter acesso adiantado a todos os vídeos do canal, assistir as reações sem cortes, bater papo, escolher as próximas reações. Tá tudo lá pras patroas desse canal. E vocês também podem me seguir nas redes sociais, no Instagram ou no TikTok. Tá tudo na descrição aí, meu povo lindo, maravilhoso. Ah, e eu também tenho uma banda, tá? Chamada People of Marra, onde logo mais estarei indo pro estúdio gravar novas músicas. Então, quer ficar de olho, quer ouvir as músicas novas, segue a gente também lá nas redes sociais. Bora lá, então. Não tem videoclipe. A gente tem os visualizers. Eu acho que esse álbum, no todo, tem só um vídeo. Então, ele vai ficar pra segunda parte, porque não é nenhuma dessas músicas aí. A gente começa com o Rolling, então, aí, que é a primeira música. Vamos lá ouvir a música, ver o visualizer. E curte, então, Her Mind, de Urias. Gente, faz muito tempo que eu não ouço o Rias. Música nova dela. É em inglês, então. Mudança no ritmo legal. Pera. Ahá. Uh. Eu não esperava esse ritmo. Uh. Essas mudanças no ritmo são legais, inesperadas, mas eu tô curtindo. Música nova dela. Muito diferente, também, das outras músicas da Urias que eu tô acostumada a ouvir. Gente, teve aí o Rolling, então, de Urias. Eu vi todas as miniaturas, do jeito que tá... Tão usando os efeitos ali. Eu não esperava que eu fosse ver ela sem esses efeitos aí que ela... Eu não sei como é que chama esse negócio, mas que ela tá nesse pink, nesse verde aí, bem neon, sabe? E aí, do nada, eles tiram o efeito e aparece a cor real dela. E eu não esperava. Então, isso me pegou de surpresa. E é legal porque, por ser um visualizer, a gente meio que espera que seja uma cena que fica se repetindo e fique naquilo mesmo. Então, isso me mostrou, assim, que apesar de ser um visualizer, eles ainda deram atenção a esse visualizer, pra não ser algo também muito monotono e ficar na mesma. Eu tô realmente interessada pra saber se o álbum inteiro vai ser, então, em inglês. Essa música foi inteira em inglês. Eu não sei porquê a Urias decidiu fazer o álbum inteiro em inglês. Não tô julgando, eu só gostaria de entender a razão. E, assim, eu escrevo música em inglês também. Então, eu não posso estar julgando aqui. Pra mim, é mais fácil escrever em inglês do que escrever em português. Pelo simples fato de que, por inglês não ser minha língua nativa, qualquer coisa que você escreve, tá ótimo. Tá ótimo. Se eu for escrever a mesma frase em português, vai soar clichê, tosca, assim, sabe? Não soa tão bem. E essas são, assim, as pequenas coisinhas de você estar escrevendo na sua língua nativa ou estar escrevendo em uma língua que você aprendeu ao decorrer da sua vida e aí você não entende, assim, todas as nuances do idioma ali. Então, eu tô interessada, assim, é porque ela prefere cantar em inglês, é porque ela gosta mais como a língua soa também. Tem várias pessoas que me dizem, ah, eu adoro música em português porque eu gosto como soa o português. Então, essa também poderia ser o motivo aí, né? Pra ela estar escrevendo em inglês ou ela quer abordar mais um mercado internacional. Não sei. Não sei porque ela escolheu. Tô curiosa, mas não estou julgando, tá? Curiosidade diferente de julgamento. Uria, faz o que você quiser. Ainda já vai estar aqui passando pano pra você, tá bom? E aí, comparando com as últimas músicas que eu ouvi de Urias, que foi Fúria parte 1. Acho que ela lançou ainda Fúria o álbum inteiro e eu não reagi aqui no canal. Então, as últimas músicas que eu ouvi de Urias foi Mal, Tanto Faz. Também ouvi Diaba lá atrás, Peligrossa, se eu não tô me enganada, eu ouvia ela também. Então, é uma vibe bem diferente. Essa vibe aqui pra mim, ela é bem mais eletrônica e eu curti as mudanças no ritmo. Então, a gente teve umas caídas ali na batida, teve umas pausas, umas trocas na batida, no ritmo. Então, eu gostei, achei interessante. É uma música curta, a maioria das músicas desse álbum vão ser curtas. Mas, pra mim, o que eu esperava, o que eu tava acostumada a ouvir da Urias é bem diferente. Ou, pelo menos, talvez eu não tenha ouvido Urias há tanto tempo. Não, não, não. Mas se for comparar com Foi Mal, por exemplo, assim, pra mim são quase que dois gêneros de música completamente diferentes. Então, é interessante pra mim ver essa evolução. Eu, provavelmente, devo voltar atrás aí e ouvir Fúria, então, completo, pra eu poder ver se tem mais sinais de que ela mudaria um pouquinho mais pra esse ritmo um pouco mais eletrônico, essas batidas. Enfim, isso aí fica pra outro dia. Vou tá passando rapidinho só pela letra, pra gente tá entendendo um pouquinho mais o que é que ela quer dizer aí nessa música. Ela começa já... Eu não sou tão conhecida por ser tão... Vamos traduzir isso como safada agora, esse naughty. O que é que você quer fazer com o meu corpo? Jogar comigo como se fosse um novo Atari? Enfim, então a gente tá falando aí um cunho mais sexual, que pelo visualizer eu meio que esperava e pela parte aí do que eu entendi da letra quando ela tava cantando, também é meio que esperado. E aí a gente vai ter esse que eu não sei... Eu acho que esse seria um pré-coros, né? Ela falando um pouco mais de que... Ela vem fazendo da maneira dela, se mexendo, mudando o jogo. Quanto mais alto o preço que você paga, mais difícil é o papel aí que você tem que exercer, que fazer, que... Sei lá. E aí ela vem com o Rolling, né? Que é o nome da música. Rolling é tipo... Eu acho que nesse sentido aqui, porque depois ela fala, né? Rolling, making some green and I show it, so when you see me you know, inflaming on my own emotions. Eu não sei se ela tá falando em dinheiro em si. Eu tenho essa sensação de que sim, porque Rolling é uma expressão em inglês que a gente usa quando você tá, tipo, nadando em dinheiro, sabe? Rolling in money é algo que é usado muito comumente em inglês. Especialmente quando ela fala aí, tô fazendo um verdinho, que também é uma gíria pra dinheiro em inglês. E aí ela vem também falar novo cabelo, nova bolsa. Então vem dar um pouquinho mais essa ideia do consumismo, sabe? Tô tendo coisas novas aqui, porque eu tô nadando nesse dinheiro aqui que eu tô fazendo. Tô ganhando, né? Não tô fazendo dinheiro, tô ganhando dinheiro. Então eu acho que, no geral, a Urias tá falando assim, amigo, amigo, eu faço minha grana, eu aproveito, eu ganho coisa aqui, eu compro coisa ali. Aí você vem querer brincar comigo também? Você quer brincar com o meu corpo? Aham. Então eu acho que ela tá passando uma vertente da vida dela, que ela tá se saindo bem, que ela tá segura de si. Eu acho que Rolling é essa, a palavra aí que eu traduziria assim, que eu resumiria a música. Ela tá segura. A Urias segura de si. Não depende de ninguém. Tá ganhando dela, tá linda, maravilhosa, tá mostrando aí, e isso é fato, tá? Que ela é linda, maravilhosa e poderosa é apenas um fato. A letra, no geral, ela é uma letra simples e assim, meio jogada aqui e ali. Não é assim, não conta uma história. Quando eu digo uma história, assim, não conta uma narrativa do começo ao fim. Eu acho que são mais fatos e os sentimentos que ela queria passar ali através dessa letra do que vou contar algo que aconteceu na minha vida no dia 15 de outubro de 2021 que me marcou pra sempre, tá? Não. Acho que é mais o momento ali de como ela tá se sentindo no geral. E esse aí é Rolling. E agora a gente vai pra Trip, que é a segunda faixa que eu também espero que seja em inglês. E a gente vai lá. Vamos ser felizes, vamos estar ouvindo e ver aí, né, o que mais que her mind tem pra gente. Vamos continuar, então. umas batidas. Ai, eu tô curtindo esse modelito aqui, gente. Uh! Tá bom. Eu tô curtindo muito essa parte da música. Não! Faz de novo aquela parte. A gente vai ter mais letra, mais conteúdo aqui nessa música do que na outra. Uh! Vamos lá. Eu amei essa música. Eu amei essa música. Eu acho que me lembra muito influências aí de um hip-hop ano 90, 2000. Me traz essa nostalgia, então, de elementos que eu iria ouvir nas músicas no começo dos anos 2000. Eu gostei muito da melodia do canto. E como foi seguindo com o ritmo também. Pra mim, foi realmente, assim, uma experiência e eu curti bastante essa música. Essa música é a minha favorita. É a segunda? É! Mas até agora é a minha favorita. Eu vou ficar cantando assim. Vai ficar grudada na minha cabeça. Vai ficar grudada na minha cabeça. Então, gostei da melodia. Gostei do ritmo da música. Eu acho que tem mais conteúdo essa letra do que a letra de Rolling, mas a gente vai estar dando uma olhadinha aí por cima também. E eu acho que essa também é a razão pela qual eu senti um pouquinho mais hip-hop, um pouquinho mais de rap, um pouquinho mais dessa influência, porque eu senti que a letra trouxe também uma passada mais relacionada a esse tipo de gênero de música, conteúdo mais relacionado também a esse tipo de gênero. Então, acho que foi... Eu não diria assim, nossa, tá estampado na cara ali que é isso ou que é aquilo ou que foi baseado no hip-hop ou sei lá. O que eu tô dizendo é que eu reconheço alguns elementos ali que me traz essa lembrança e uma nostalgia muito grande. Então, porque claramente, gente, não é hip-hop, né? Só de olhar mesmo pra letra, senta lendo, dá pra ver que ela tem mesmo mais conteúdo, ela é mais cheia do que a letra de Rolling. então. No começo, aí, né? No primeiro verso da música, o bilhete é fácil, embora seja teeny-tiny, eu acredito que ela tá querendo dizer que seja pequeno. Você tá adicionando todos os meus presentes, assim como tá escrito. A cobra e a maçã, como é que você vai ler fora da capela, vou deixar você terminar. Mas aqui, eu acho que ela tem uma conectação mais sexual porque parece que ela tá falando com outra pessoa aqui, né? No começo dessa música, Going Down, Going Down, My Clitty Clitty. Eu achei que ela tava falando outra coisa, mas tá bom. Aí, é bem sexual, assim, né? Não tem o... Esse pré-refrão aí, Going Down, Going Down, My Clitty Clitty. É assim, não tem como ser mais sexual. Eu acho que até tem, mas esse é bem explícito que o motivo, o assunto, o tema da música é um assunto mais sexual. Então, ela tá falando aí, né? Ela também fala, né? Wet Hot Tongue, que é a... como a gente traduziria isso? É a língua quente e úmida. Mas o Going Down, Going Down, My Clitty Clitty, que é tipo, desce, desce. Eu não quero ser banida pra mais de 18 esse vídeo, tá? Então, a gente vai ter algumas censuras, talvez, aqui. Mas você, olha pra mim, você vai entender, tá? Desce, desce. aonde? E aí, a gente chega no refrão, né? A gente vai fazer uma viagem pro paraíso. Você consegue me pegar, mas você não consegue ler minha mente. Seria mais ou menos isso aí, né? Então, esse taking a trip to paradise, can't get my grip, but you can't read my mind. Você pode me pegar, mas você não pode ler minha mente. A gente tá falando só de corpo aqui, tá? Só de corpo. que daí outra pessoa vem, né? Minha menina, você quer ver o céu? Minha menina, vem e dá uma mordida. Então, tem também essa meio que conversa entre os dois, que traz ainda mais essa nuance mais sexual pra... Nuance é bem... Tá estampado ali, né? Na letra da música. Enfim, aí a gente tem Gimme Brain, Gimme Hat. Gimme Hat também é gíria pra um ato sexual que, de novo, não quer que o vídeo seja bloqueado, né? Então, como é que a gente explica? Calma que eu tô tentando não ser... não ser censurado pelo YouTube. Ele é um ato sexual feito oralmente. Se você assistir RuPaul Drag Race, você sabe que RuPaul às vezes vem e pergunta How's your head? Como é que tá a sua cabeça? Porque ele tá perguntando não é como tá a sua cabeça, tá? Então, se você não sabia até agora, esse é o momento de descoberta aí pra você, tá? Se alguém te perguntar em inglês How's your head? Não tá perguntando como que é a sua cabeça, não, tá? A resposta mais comum é Haven't had any complaints? Não tive nenhum... nenhuma reclamação até agora. Enfim, vamos continuar que a gente tá muito perdido. Gente, eu vou parar de tentar traduzir a letra aqui. Eu vou parar de tentar falar sobre a letra do segundo verso pra gente não ser bloqueado, tá bom? Mas o segundo verso extremamente sexual, muito, 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 assim explícito, tá? Muito explícito. E aí, então, a mensagem que a gente tem dessa música é de viajar pro paraíso, tá? Mas um paraíso de prazer. E essa aí é a letra, então, gente. Taking a trip to paradise Can't get my grip But you can't read my mind Vou ficar cantando essa parte da música o dia inteiro. Mas a gente continua. Próxima música, Suave. Existe uma palavra suave em inglês. No entanto, ela não é tão comum. Então, seria essa música em português? Você sabe? Eu não sei. Eu vou descobrir agora. Bora lá. Não, não, não. Vai ser em espanhol. O Rias falou assim, eu vou fazer música em qualquer idioma, menos em português. Esse álbum. E ela tá usando nessa música em espanhol ritmo mais latino misturado, né? Não, não agora. Tá bom? Não. Tava aqui no Toma no Suave. Toma, Toma no Suave. Suave, então, é essa música que aí é em espanhol. Não era nem uma das duas opções que eu achei que ia ser. Era a terceira. Ah, pegadinha, gente. Você acha que você sabe que tá por vir? O Rias fala assim, não. Pera aí um segundo. Então, eu quero saber se Her Mind mesmo foi assim, voltado pra fora do Brasil não sei se houve alguma situação com os fãs brasileiros ou com a sociedade em si. Ela tá buscando outros mercados que talvez estejam mais abertos a ela. Não sei. Essa música por ela ser em espanhol ela ainda é muito eletrônica mas ela traz então um pouquinho mais desse ritmo latino reggaeton. Seria um reggaeton esse, gente? Não sei. Tá tão misturado aí no meio. Mas também não é a música inteira só aquela parte ali do verso então não fica muito cheio disso então meio que ela faz essa conexão ainda com a América Latina e com os ritmos da América Latina mas ela não não necessariamente usa e abusa deles. Eu acho que ela colocou assim uma pitada ali pra conseguir fazer essa conexão com a audiência além de estar usando o espanhol na música e aí ela meio que faz desenvolvimento do ritmo na maneira aí que ela queira com esse ritmo bem eletrônico então mas assim muito balada rave é isso que tá me passando a senhorias quer ir se divertir com a galera até só amanhecer e descer de novo amanhecer e descer de novo sem parar entendeu? Bora lá bora bora se divertir na balada na rave aproveitar é meio que isso que tá me dando o visual também me traz isso né o visual do álbum em si dos visualizers também me traz isso nessa música eu também senti ela usando esse registro mais baixo né toma lo suave toma toma lo suave é bem mais baixo eu não tô me lembrado a senhorias usa muito do registro alto dela mas eu curto eu curto essa mudança esse inesperado todo mundo espera que a música vai começar e suba do nada e crie dinâmicas dessa maneira eu gosto quando a música assim não só o inesperado do espanhol mas o inesperado dela tá usando esse registro mais baixo que provavelmente é mais confortável pra ela e ela meio que usa do equipamento que ela tem sabe da maneira da melhor maneira possível olhando pra letra de novo a gente vai ter uma letra bem sexual alguém tá surpreso com isso? eu não tô deixa eu ir aproveitar e cantar sobre o que ela quer a música é dela o que eu tenho a ver com isso deixa ela fazer o que ela quer primeiro verso então vai tá abordando coisas como quero fazer você sentir o que tá dentro de mim sensação vou te contar olha o controle que eu tenho me movendo beba e não deixa nada sobrando no copo então fala muito qual que é a palavra gana eu acho que fala muito sobre a gana ali a física sexual esse querer sabe de tá ali com essa pessoa sabe que que você ama nua na cama então traz muito assim dessa realmente sexualidade é uma música bem carregada sexualmente aí como foi também trip então acho que a gente tá meio que seguindo a mesma vertente aí com essa música então toma lo suave que seria um vá com calma a gente tá falando da ganância aí né da ganância sabe quando você tá ganância e você quer muito alguma coisa você tá assim por exemplo se tu ficar de fome você enche a cara então acho que a Urias tá falando assim eu sei o quanto você quer mas vai com calma aproveita sabe aproveita cada pedacinho em cada momento não vamos correr vamos vamos assim tomar o tempo não vamos na correria vamos aproveitar aqui sabe vamos saborear cada momento eu acho que meio que é isso que essa música tá me passando sabe tem muita essa ganância física ali pela pessoa sexual mas ela tá falando vai com calma aproveita saboreia tá não vamos acabar isso aqui muito rápido vamos aproveitar esse momento tá fazendo até referência ao RBD aqui gente pelo amor de Deus Urias certeza que é assim como eu assisti o rebelde crescendo na infância adolescência enfim aí a gente tem aí essa outra parte então me diz você quer brincar você sabe que vai acontecer muito devagar você sabe o que fazer ouvindo Looney Tunes aí com RBD enfim esse muito devagar você sabe o que fazer e aí você vai com calma então é o que adiciona mais essa esse entendimento que eu tenho da música de ser essa ganância pela pessoa mas você calma vai com calma e saboreia vamos lá então ouvir a próxima música que é Crack the Code a gente volta pro inglês acredito eu eu tô esperando ter uma música também do cunho sexual porque é meio que o tema geral que a gente tem ouvido até agora mas vamos lá né parar de adivinhar e só ouvir o que o Urias tá trazendo pra gente aí em Crack the Code peraí que tem duas Urias por que que tá uma com martelo martelo que chama isso não pra que fazer Crack the Code gente que violência faz sentido com um negócio não é uma martela como é que chama que negócio gente eu esqueci ah não já acabou falei demais perdi a música essa música aí da Urias o Visualizer ele foi meio que muito literal né Crack the Code ela já começa aí com marreta marreta é a hora que eu tava tentando lembrar ela começa com essa marreta aí direto na cabeça dela mesmo né porque quando ela canta aí né Crack the Code Crack é quebrar Crack the Code aí no caso né é decifrar o código eu abri a minha mente I crack the code I open up my mind então eu decifrei o código eu abri a minha mente Crack the Code também é usado pra por exemplo você abrir um como que chama o negócio que você guarda dinheiro dentro cofre cofre o que que eu tava tentando dizer é Crack the Code também é usado se você tá tentando aí né um descobriu a senha pra abrir alguma coisa também é bastante usado pra cofre assim em filmes principalmente quando a galera tá roubando aí banco sei lá I've cracked the safe que seria eu decifrei aí né conseguir abrir o cofre então quando ela fala né decifrei o código esse Crack the Code passa essa ideia também de eu abrir esse cofre eu conseguir descobrir qual combinação ali pra abrir seja lá o que ela quer abrir mas como ela fala a seguir a minha mente é meio que assim eu descobri como abrir a minha mente é isso que o refrão tá passando aí I've cracked the code I open up my mind my 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 ela começa eu nunca achei que eu abriria minhas coisas dessa maneira tão amplamente né eu acho que eu gosto do meu estilo o estilo bom tão amplamente acho que você ficaria surpreso eu gosto do estilo e ela fica meio que repetindo isso aí ela canta né decifrei o código abrir minha mente é meio que isso aí a letra inteira da música eu não sei aqui necessariamente se ela tá falando sobre essa mudança também né eu acho que pra mim faz o que eu conecto a letra dessa música esse nunca achei que abriria as minhas coisas dessa maneira tão amplamente no sentido nunca achei que eu abriria o meu mundo dessa maneira é porque se a gente se eu pensar pelo menos com as primeiras músicas que eu ouvi da Urias Com isso aqui ela mudou o idioma ela mudou o gênero ela mudou o canto dela o visual dela também então pra mim eu acho que fala aí de como ela não só tá conquistando mas tá conhecendo mais e abrindo o mundo dela as fronteiras dela ali quando ela fala especialmente né o abrir a minha mente eu acho que é não só figurativamente mas também literalmente dela tá conhecendo mais coisas ela tá destruindo barreiras não só fisicamente mas como mentalmente e conhecendo o estilo por exemplo né que ela tá falando o estilo eu gosto gosto do estilo e aí ela tá mudando o estilo dela também né de música com esse álbum o estilo de canto dela até mesmo a língua então eu acho que que essa música esse Crack the Code talvez seja assim ah eu eu decifrei finalmente o que é que eu gosto de fazer tá então talvez Her Mind porque I Open Up My Mind né eu abri a minha mente e aí o álbum inteiro é chamado Minha Mente Her Mind Sua Mente no caso eu acho que o que essa música vem dizer pra gente é um gente eu fiz umas experimentações e eu descobri eu finalmente decifrei o que é que eu quero fazer esse tipo de música que eu quero fazer é isso que eu quero cantar é desse jeito que eu quero cantar eu descobri o meu estilo eu acho que você vai ficar surpreso mas eu acho que você vai curtir sabe porque eu decifrei eu encontrei aqui o que é que tá na minha mente o que é que eu gosto o que é que eu quero fazer no geral essa sensação aí que eu tive então com essa música e essa da marreta no começo assim dela realmente tá abrindo a cabeça dela literalmente ali com a marreta genial curti muito assim visualmente não se você é uma pessoa coração fraco ainda bem que tá cheio de do que que chama aquilo lá filtro tá cheio de filtro ali pra você não ver necessariamente se ela tivesse mas marretando a cabeça dela de verdade né eu acho que essa música ela é literal mas também muito figurativa né se a gente vê ela usando o crack the code com a marreta decifrei o código abrir minha mente o álbum é chamado sua mente e ela tá falando do estilo dela ali e de como ela decifrou o estilo enfim já falei tudo isso tô só me repetindo agora eu acredito que vocês tenham entendido que até esse momento você povo desse canal não entendeu ainda como decifrar as coisas que eu tô tentando falar não vai ser agora que vai acontecer tá crack the code então eu curti muito pelo conteúdo da música e apesar de ser uma letra pequena não tem assim ela repete a maioria ela repete a maioria dos versos na real assim as linhas ali não tem muitas não tem muita diversidade mas é pra você ver não precisa ser uma coisa assim super elaborada pra você tá passando uma mensagem sei lá com cinco linhas aqui eu entendi tudo eu achei genial eu curti eu acho que tem uma maneira um lugar importante aí no álbum pra tá também passando essa mudança que ela tá trazendo pra gente eu curti eu adorei crack the code crack the code essa aí trip até agora minhas duas favoritas e a gente continua com ultimate one que eu vou tá ouvindo o original e depois o remix só pra ver a diferença aí mas vamos ouvir o original vamos analisar vamos ver a letra e aí a gente parte pra ouvir o remix rapidinho com a marreta de novo vamos evitar violência a gente vai mudar pro espanhol então peraí é um cérebro isso que ela tá segurando aí gente controlado o ritmo dessa música interessada pra saber o remix então bora as mudanças sutis nesse ritmo mas traz ainda uma dinâmica interessante ultimate one então gente ela vem falar que ela é a foda no caso né basicamente a música inteira se resume a isso especialmente especialmente quando ela vem cantar né eu sou a número um eu sou a única eu sou deus eu sou a escolhida pera um momentinho porque eu não tô eu ainda não acabei aqui não tá quando ela fala isso né no que eu acho que seria o precoço ou em algum momento aí da música tá nem aí em algum momento da música ela canta isso aí né então eu acho que isso ditou muito pra mim o tema dessa música dela você eu sou foda eu sei que eu sou eu sei que eu sou a maior sou número um tá bom é o Rias vindo e sendo segura de si o que eu tô curtindo nesse álbum é que com crack the code com ultimate one com rolling também né as músicas aí que tão vindo eu tô sentindo uma confiança grande da Urias sabe de meio que especialmente aí depois de ter ouvido crack the code e agora ouvindo ultimate one dela se sentir segura confortável com quem ela é e ter meio que também descobrido descoberto qual que é a identidade da música dela o que é que ela quer fazer sabe então eu acho que tá trazendo muita confiança e segurança esse álbum que pra mim tá sendo muito legal de tá ouvindo então a Urias de que apesar das outras músicas dela não quero dizer que ela não tava segura ou tal eu acho que é um passo ainda mais ainda mais à frente de você como pessoa tá se descobrindo tá sendo seguro te conhecer de saber quem você é sabe eu acho que é essa essa sensação que eu tô tendo muito da Urias nesse álbum é de que ela tá 100% segura de quem ela é do que é que ela quer fazer do tipo de música que ela quer fazer do que ela quer falar e ela tá se divertindo aqui sabe não devo nada pra ninguém eu sei quem eu sou eu tô segura de mim eu tenho confiança eu sei que eu sou foda e aqui é interessante que ela vai então do inglês pro espanhol e ela faz essa mistura ela fala assim não vai ter português aqui mesmo que passa também essa mesma mensagem que eu tava falando aí já no começo da música eu achei que eu tinha ouvido um pouco mas como ela desengatou no inglês falou assim talvez eu esteja enganada mas ela veio com o verso inteiro em espanhol então ela realmente fez uma mistura muito maior aqui ela faz referências aí então por exemplo a Tyler the Creator que é um músico fantástico também ela faz referência também a Beetlejuice quando ela canta digo meu nome três vezes e eu vou te perseguir ela faz algumas referências a cultura pop geral ela fala ela fala sobre tá em capa de revista fala para de fingir que você é um hater a gente sabe que tu curte então acho que ela tá passando uma mensagem essa mensagem aí de eu sei que eu sou foda pode falar o que você quiser meu nome não sai da tua boca né porque fala meu nome três vezes eu vou te perseguir eu vou aparecer aí o que mais que ela vai falar aí na letra dá uma olhada dentro quer abrir sua mente a louca a cachorra a única peraí ela vai ela muda para o francês também gente o que é isso ela vai espanhol francês inglês assim foda-se todos vocês vou cantar em toda língua que existe menos em português no geral então ela tá falando de que ela é ela é a número um ela é a única ela é deus ela é escolhida ela tá em capa de revista você pode fingir ser hater pode fingir se você quiser isso não vai mudar nada vai mudar nada ela vai te perseguir ela vai tá em todo lugar não importa pra onde você querer se voltar aí ela vai te perseguir porque ela é a louca a cachorra ela é a única ela brilha como a lua se é exatamente isso que tá falando aí em francês porque o meu francês é inexistente no caso né Ultimate One é tipo o mais fodástico sabe é isso que quer dizer é o chefão do jogo do videogame o último lá é o mais foda de todos né essa Ultimate One é o que isso quer dizer então só o nome da música já passava e ela tá aqui assim só pode você acha vai fugir de mim não vai porque eu tô em todo lugar em todo lugar tá bora lá vamos ouvir Ultimate One de novo mas o remix agora vamos ver é um remix com o Kicks daquilo será que a gente vai ter mais ou vamos ficar só nessa letra não sei vamos aproveitar vamos curtir esse é o remix então de Ultimate One bora lá esse gera um ritmo bem sutil então eu quero ver o que é que o remix vai fazer com ele a gente tem mais elementos no ritmo então ai que mudança gostosa da onde que veio isso nossa vamos esse verso de Kicks daquilo foi uma quebrada muito gostosa na música foi muito bom essa quebrada de Kicks daquilo interessante esse remix interessante porque não mudou tanto pra mim parece uma evolução da música mais do que um remix eu não sei nem o que falar sobre essa música gente a mudança foi sutil então o ritmo ele já era sutil tá não mudou muita coisa mas a gente teve então esse esse verso de Kicks daquilo que pra mim fez muita diferença assim realmente foi uma evolução da música eu senti essa mudança o que é que adicionou eu acho que foi muito bom muito interessante e eu curti muito essa adição aí de Kicks daquilo passando rapidinho só pro verso aí pra ver o que é que tá falando mas eu meio que foi na mesma vertente dessa segurança desse poder dessa confiança que a gente já tinha na música né eu achei que ia conseguir o vídeo inteiro sem óculos tá não tá rolando o verso então passando essa mesma mensagem de confiança de poderosa eu sou foda a gente tem aí mais ou menos em alguns momentos por exemplo quando canta direto pro VIP não precisa nem bater papo não precisa nem falar tá olha pra mim já sei direto pro VIP de Nova York de Nova York pro Brasil eu sou real game changer game changer é a pessoa assim que que traz mudança sabe é aquela pessoa assim que é foda que traz mudança que pioneira sabe pioneira é a palavra que eu tô procurando e no geral também falando dela como ela é foda não só no estilo de vida com quem ela é mas na aparência dela também é isso que esse verso extra tá trazendo aí então vai trazer essa mesma mensagem de eu sou foda Ultimate One basicamente é eu sou foda não só a minha mente é foda a minha aparência é foda minha confiança é foda eu sou o pacote completo tá e a gente continua com R.I.P rest in peace descanse em paz esse visualizer é diferente dos outros de que são esse pink com esse verde né que pra mim o pink com o verde ele vai muito em mão com blossom que blossom é florescer né então esse pink com esse verde me lembra muito de flores mas a gente vai ter esse amarelo com azul aqui se eu não me engano essas músicas foram lançadas antes né galera vocês vão me dizer se eu tô errada ou não mas essas músicas foram lançadas antes como não sei se foram singles um EP que ela lançou antes de estar lançando her mind completamente aí então eu acredito que é por isso que são diferentes mas independentemente vamos lá tá ouvindo então R.I.P eu vou fazer a bitch go rest in peace ela tá misturando tudo de novo pera eu vou ter que ir slow e desacelera gente essa música é uma viagem né é meio caótica a mente da Auri gente se isso aí é a mente da Auri agora eu tô interessada porque como essa música ela foi lançada há mais de um ano atrás então ela meio que foi entre Fúria e Hermione né entre entre esses dois álbuns ela foi lançada com essas outras músicas anteriormente eu acho que essas músicas aí que vão estar em azul e amarelo no caso nos visualizers elas vão ser a transição então ela tendo essa essa transição na identidade sonora e visual dela também porque é bem diferente pra mim eu acho que no geral ela tem um visual bem mais alternativo é um visual bem particular a ela eu acho que ela tem bem consciente do como ela quer parecer do que é que ela curte visualmente e agora sonoramente também né tem essa sensação de que depois de estar ouvindo até agora as músicas ela meio que consolidou aqui ela realmente chegou assim num conceito muito claro da música visualmente no geral aí então ela tá ela tá criando assim esse conceito do produto que ela tá te entregando com a música dela de quem ela é como artista aí pra mim então foi essa consolidação e aí como R.I.P. saiu antes pra mim então é meio que essa transição essa consolidação de de que de que caminho ela tava levando aí com a arte dela então eu curti muito a evolução dessa música curti muito como a letra foi trabalhada muito bem junto com com o ritmo dessa música e eu vou estar falando um pouquinho mais quando a gente chegar naquela parte da da música em si mas olhando pra letra assim de novo no geral gente ela tá falando sobre si mesma aqui em R.I.P. né porque eu vou usar a palavra bitch tá que é vamos tentar fazer o YouTube não bloquear esse vídeo tá esse é o objetivo aqui ela começa aí com algumas conectações sexuais mas o que eu tô interessada é eu matei the bitch ela nunca achou que eu trocaria a bitch e quando ela achou que ela tava por cima eu vou e construo outra bitch e é esse é o jeito que é desse jeito and that is just the way it is e é desse jeito vim mudando as roles que também é a mesma coisa vim mudando as putas desde que eu era seis desde que eu tinha seis se você acha que você me conhece eu vou e coloco a bitch pra descansar em paz o que eu entendo pelo menos é que ela vem se reinventando desde que ela tinha seis anos né se você acha que você conhecia não conhecia troquei mudei então vem trazer pra mim talvez porque eu já tenha na minha mente essa transição aí que R.I.P. e com her mind na música dela e ela como artista aqui talvez eu tenha minha interpretação da letra esteja sido influenciada por isso mas o que me traz é ela essa mudança essa reinvenção se você acha que você conhece a bitch ela eu vou colocar ela sete palmas debaixo da terra e vou trazer outro então traz muito essa reinvenção de quem ela é sempre se reinventando sempre sempre trazendo algo novo à tona é meio que isso que tá me passando a letra da música ela continua aí né porque é assim que funciona eu vim matando uma por uma e essa é a minha maneira no meu céu eu sou a estrela e quando você vê eu tô voando alto 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 e aí vem a parte que pra mim foi genial de tá trabalhando o ritmo da música junto com a letra porque ela vem aí nessa última parte em inglês eu tenho um olho atrás da minha cabeça que me mostra por onde ir tipo tô de olho sabe tô de olho eu vejo tudo que acontece ao meu redor não importa se estão fazendo pelas minhas costas enfim eu tenho uma voz no fundo do meu ouvido que me diz o que mostrar e aí isso aí é o que é a sua ansiedade é uma voz na sua cabeça que te diz o que é o que você tem que fazer que te questiona eu não sei e você nunca vai chegar tão perto eu posso ser muita coisa mas eu vou ir devagar e quando ela fala so I'ma have to take slow vou ter que ir devagar e aí ela fala de novo I'ma slow a little bit for you vou desacelerar um pouquinho pra você tipo eu você não consegue me acompanhar você não consegue me acompanhar porque eu sou tão foda as coisas acontecem tudo tão rápido que você não consegue me acompanhar então eu vou desacelerar um pouquinho aqui pra você meio que entender o que tá acontecendo tá e quando ela fala então eu vou desacelerar um pouquinho pra você aqui querido o ritmo da música desacelera então é essa parte que pra mim foi interessante de estar ouvindo e como eles trabalharam a letra da música junto com o ritmo da música então eu vou desacelerar aqui pra você meu querido e aí a música em si desacelera também eu sei isso é muito mais do que ser apenas bonita que pra ser uma menina muito rica eu tenho tudo que precisa é a confiança de Urias que tá vindo nesse álbum é como é dito na medicina ser bonita é como uma terapia então vem Urias aí pra mim essa música é muito sobre reinvenção e ela tá sempre se reinventando sempre evoluindo também né e que aí por ser essa música que vem uma das primeiras músicas aí que foram lançadas de Her Mind dela tá falando sobre essa evolução revolução pra mim é interessante e é muito legal ela ter escolhido essa música pra ser uma das primeiras músicas a serem lançadas aí e bora lá que a gente tem mais duas músicas hoje a próxima é Danger Perigo olha o perigo que é Urias mas vamos lá então tá ouvindo Danger e seja o que o Urias quiser né vamos lá então vem a marreta de novo né quando eu vejo essa marreta já me dá um vamos ver a mistura de novo do espanhol com o inglês ah como desse esse ritmo a mudança a alteração nele e vamos e vem o francês também gente que tá acontecendo com a ori gente poliglota a marreta a marreta me estressa muito vai ter alguma evolução mas uma música vai acabar o que que é isso a pessoa que trabalhou no sítio o produtor desse álbum deve ter se divertido horrores né horrores criando esses ritmos essas evoluções essas quebradas essas paradas gente queria eu né queria eu esse é o tipo de música que eu sei que eu não consigo fazer porque eu não consigo visualizar esse tipo de mudança de ritmo na minha cabeça o tipo de música que eu faço é muito diferente então eu sempre fico assim curiosa né o que é que passar pela cabeça da pessoa quando todos esses elementos foram acumulando aí pra criar o ritmo dessa música eu acho que quem seja o produtor quem tenha composto 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 é né composto essas músicas aí com o Rias se divertiu horrores criando esses ritmos gente que diversão que foi porque pra mim é algo experimental né eu acho que essas músicas aqui em Her Mind elas são mais experimentais ela tá fazendo mais experimentação e experimentação é quando você se diverte horrores você não fica limitado ao que é esperado de uma música pop vamos criar um verso um um refrão um verso um refrão uma ponte um refrão e vamos ter que fazer a dinâmica da música ser dessa maneira o ponto mais alto vai ser o refrão ali ou a ponte e aí a gente termina a música então sabe tem algumas limitações ou você pode se limitar quando você tá quando você tá compondo aí que pra mim essas músicas aqui de Her Mind assim não teve limitação nenhuma você entrar e falar vamos brincar vamos fazer o que a gente quiser vamos experimentar vamos se divertir então pra mim é algo que eu curto muito de estar ouvindo essas músicas e só imaginando como foi a sessão de estar criando ali no estúdio essas músicas e quão divertido e assim vamos pôr esse barulho aqui vamos ver como é põe essa buzina aqui vê o que faz coloca esse outro negócio aqui e se a gente fizer uma parada e se a gente desacelerar aqui o ritmo quando você cantar vamos desacelerar sabe é esse tipo de diversão que música traz pra os artistas quando eles estão criando gente eu me divertiria horrores me divertiria horrores e a Urias também vem aí e fala assim vamos misturar todas as línguas de novo vamos lá ter um inglês um espanhol um francês desde que não haja português tá ótimo acho que esse foi o critério desde que não tenha nada em português tá sucesso tá ótimo sai da minha frente quero ver se você se atreve se atreve a dar o replay vem aqui minha irmã olha na minha cara quero ver se você se atreve a dar o replay qual que é a minha fórmula por que você tá chorando bebe água gente tá meio aleatório também a letra dessa música vamos ver se eu consigo entender alguma coisa My Mind então de novo ela vai trazer a minha mente acho que é a quarta música de o que a gente ouviu sete até agora provavelmente a quarta música em que ela faz referência My Mind então o título do álbum também faz muito sentido pra mim nesse nesse quesito ela tá repetindo essa palavra em outras músicas não sei se tem uma música que chama Her Mind tem vai ter uma música também que chama Her Mind então vai ter pelo menos uma quinta referência que pra mim quando a gente tá relacionado a essa reinvenção essa confiança essa segurança essa identidade que ela tá criando nesse álbum é a mente dela que ela tá expondo aqui pra gente é o trabalho dela basicamente o que é que passa na cabeça dela ela tá traduzindo de uma maneira audiovisual pra gente ver aqui eu já tô viajando já peraí a minha mente está sendo ameaçada eles querem o que tá dentro as coisas que eles não podem comprar o meu tesouro algo que vem se repetindo aí né dela falando o que tá dentro da cabeça dela você não pode entrar que você não pode roubar o que tá dentro da cabeça dela eu acho que ela tá trazendo uma importância muito grande pra quem ela é pra identidade dela nesse álbum e pra aquilo que basicamente é o que torna a gente especial que é o que tá dentro da cabeça dela é a criatividade dela é quem ela é como pessoa são as criações dela isso são coisas que você não pode tirar dela você não pode roubar o que tá dentro da cabeça dela sabe é isso que torna ela diferente é isso que faz ela ser essa pessoa né quem ela é é o que torna ela quem ela é é o que torna ela foda é o que tá dentro da cabeça dela né então acho que her mind é basicamente é é ela dizendo que ela sabe que ela foda por dentro e por fora e aqui ela tá tratando então mais de quem ela é por dentro mesmo da mente dela da mente brilhante que ela tem e que ela sabe que isso é meio que o ponto forte dela sabe é a mente dela é quem ela é aqui dentro essa é a minha fortaleza esse é o meu ponto forte é isso que eu vou usar pra acabar com todos eu vou me reinventar eu vou ser fodástica eu vou criar a minha arte eu vou ter a minha identidade e o que tá dentro da minha cabeça você não pode roubar você não vai ver porque isso é meu isso é meu que tá aqui dentro amizade brilhante ela tem segurança ela tem certeza de quem ela é ela sabe da criatividade que ela tem ela sabe da pessoa que ela é dentro da cabeça dela ali e ela meio que her mind ela é a minha mente ela é um lugar assim maravilhoso mas que é só meu que é meu e eu vou compartilhar com você o quanto eu quiser eu tenho controle sobre a minha mente você não vai roubar você não vai conseguir tirar isso de mim quem eu sou quem tá aqui dentro enfim tô viajando muito muito nesse momento e a gente chega então a The Way I Drop que é a última música de hoje é a metade do álbum também foi lançada lá atrás com as primeiras músicas porque é um vídeo amarelo e azul tá The Way I Drop vamos tá ouvindo então a última música de hoje meu povo a última música de hoje e eu já tenho falar demais então bora lá eu sinto a diferença no ritmo dessas músicas e como é essa transição uuuh ai eu gosto dessa melodia onde a voz vai subindo 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 uma mudança inesperada gente eu achei que ia cair uma batida não caiu talvez agora aeiii não caiu uma batida assim muito diferente do que tava acontecendo mas eu aceito aeiii da onde veio bastante instrumental essa música tá cantando alguma coisa ali com os backing vocals mas não é tão nitido ficou no instrumental só mesmo ficou uma música bem pesada no instrumental então ficou assim muito da onde que vem toda essa letra gente peraí que eu abri a letra dela aqui ah mentira que tem tudo isso de letra ficou metade da música só no instrumental pra mim é interessante eu acho que ela canta só até a metade da música e depois é todo um instrumental e ai também quem seja que for se divertiu horrores nesse instrumental dessa música eu gostei da melodia e do canto dela não é um canto tão melódico ele é de novo mais voltado pra um hip hop um estilo de cantar mais falado do hip hop especialmente quando ela começa if you had it if you had it come and get it tananana 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 não é tipo if you get it if you get it come and get it tananana esse pra mim é mais melódico do que um if you get it if you had it come and get it if you want it if you want it enfim seja lá o que ela tá cantando aí então ele é mais falado do que cantado não sei se você tá me entendendo o que no geral eu tenho sentido que her mind tem sido mais falado do que cantado as músicas desse álbum as músicas desse álbum elas têm sido mais faladas do que cantadas tudo é canto aqui tá gente mas tô viajando tanto que eu não sei se vocês estão me entendendo que eu tô tentando falar aqui tá mas essas são as partes em que eu sinto a influência desse hip hop e do rap a maneira como ela tá cantando como ela tá fazendo essas músicas como ela tá fazendo o vocal dessas músicas apesar de a gente ter assim uns cantos mais melódicos em algumas das músicas pra mim essa tem sido uma diferença assim maior de entre fúria e her mind então ela tá focando mais nesse canto mais falado eu curti o canto eu curti o instrumental dessa música apesar da gente ter ficado meio que metade da música então provavelmente um minuto inteiro no instrumental geralmente eu fico um pouquinho entediada tá quando tem muito instrumental na música não vou mentir mas teve bastante mudança pra continuar a minha atenção ali prendida pra continuar prendendo no caso falando da letra the way I drop the way I drop the way I drop se você tá indo vem e pega tá if you manic if you manic manic o stage mania se você tá no stage mania vem e pega me liga me liga amor me liga mas não me chama de Mary tá eu ouvi os gritos não para não para eu cheguei eu tô aqui tô na cidade there's a new flash mob quem que faz flash mob hoje em dia gente esses garotos não tem não tem comparação comigo tá porque que você tá me olhando você sabe que eu curto um bom VIP o jeito que eu desço o jeito que eu desço essa música então ela traz essa conectação de novo um pouquinho mais sensual dela saber ela ter certeza de si o jeito que ela desce não tem igual tá não tem igual gente ela não fala isso na música mas é assim que eu tô interpretando a música inteira tá o jeito que ela desce não tem igual e ela é linda maravilhosa e poderosa igual a ela não tem ninguém basicamente é isso que a minha cabeça resumiu lendo toda essa letra da música aí que eu acho que vai muito então de mão dada com her mind com essa confiança que ela tá aí trazendo pra gente já tá tem demais né a exuberância aí desse álbum a confiança que ela tá trazendo essa identidade tão concreta que ela tá trazendo pra gente em her mind então acho que essa música se encaixa muito bem aí e é legal tá vendo então essa faceta diferente da Urias de tá vendo aí o que é que ela trabalhou como é que ela evoluiu também né na carreira dela e em como como ela é como artista e na arte que ela tá fazendo acho que pra mim isso é sempre a parte mais interessante ver a evolução do artista e aí aqui no caso a Urias assim eu acho que ela teve uma ideia concreta e ela veio trabalhando nos últimos anos então pra criar essa imagem esse audiovisual aí que ela tem muito claro na mente dela né de tá trazendo pra gente tá compartilhando um pouco do que que se passa dentro da cabeça da Urias aí né o que que se passa em her mind e é isso aí gente essa é a primeira parte de her mind eu tô curtindo bastante eu não esperava isso da Urias então tá sendo uma surpresa pra mim ver essa mudança ver o rumo que ela tá tomando aí ver o que é que tá se passando dentro da cabeça dela e eu mal posso esperar pra segunda parte que vem na semana que vem só perdão gente muito longo isso aqui tá muito longo esse vídeo já mas até lá eu vou ficando por aqui deixe seus comentários aí nas baboseiras que eu falei nesse vídeo até agora se você tem outras sugestões pra os próximos vídeos deixa aí no comentário também tudo gente vou tá batendo papo com vocês como de costume e não se esqueça também que você pode virar uma patroa desse canal em patreon.com barra virando fã me seguir nas redes sociais e a gente vai vai se divertindo por aqui vamos ouvindo her mind e eu tô com fome como de costume porque eu ainda não almocei costume essa tradição desse canal eu gravar vídeo antes do almoço e terminar o vídeo falando que eu tô com fome então deixa eu ir almoçar e a gente se vê então na semana que vem um beijo pra vocês fiquem lindos e maravilhosos e até a próxima parte desse álbum maravilhoso aí que é her mind tchau